Tânia Zamboni, Altair de Lima, Paula Barro, Chayana Marquete e Anélio Farias foram empossados hoje como novos conselheiros tutelares em Pato Branco. A cerimônia de posse foi realizada na Câmara de Vereadores com a presença de familiares e membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de servidores do Conselho de Assistência Social da cidade. Todo o processo até a posse de hoje ocorreu de maneira tranquila, de maneira geral. O processo ocorreu de uma forma relativamente tranquila. O CMDCA é responsável por todo o processo de escolha dos conselheiros tutelares e hoje também pela posse. Também há um trabalho que vai ser seguido aqui em diante, no qual o CMDCA é parceiro e acompanha os trabalhos do Conselho Tutelar. Mas todo o processo que iniciou lá no início do ano passado transcorreu de uma forma tranquila e tivemos boas votações, boa participação da população, o que foi importante para o dia de hoje. A presidente do Conselho conta como funciona a eleição de presidente do Conselho Tutelar. É uma votação entre eles. Então o colegiado se reúne a partir do início dos trabalhos e faz uma votação elegendo entre eles um presidente por um determinado período. Mas há rotatividade dessa função também. Esse processo todo, ele perdurou desde o final do mês de março do ano passado e hoje, dia 10 de janeiro, como estabelece o estatuto, ele se encerra. Então olha o tamanho que todo esse processo, isso a gente consegue comparar da importância que é o Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar. A gente olhar hoje o Estatuto da Criança, a gente não encontra no Estatuto a palavra Conselheiro Tutelar. A gente só encontra a palavra Conselho Tutelar. Então isso demonstra o porquê que são eleitos cinco conselheiros, para eles trabalharem unidos, para eles trabalharem em colegiado e principalmente para trabalhar para defender os direitos das crianças e adolescentes da nossa comunidade. Por isso que eles foram eleitos pelo povo. De acordo com ele, a importância do Conselho se provou com números positivos de eleitores que foram às urnas escolher o seu conselheiro no pleito do ano passado. Como não é uma eleição obrigatória, ela é facultativa ao eleitor do município, nós tivemos a presença no passado, no pleito eleitoral, de 4.115 eleitores. Vamos dizer que dentro da média nacional, que é normalmente de 1 a 2% do eleitorado dos municípios, a gente até ultrapassou um pouquinho essa média. É dentro do esperado, tradicionalmente, a gente sempre preza para que a população sempre compareça. Dê seu voto de confiança ao Conselheiro Tutelar. Escolha o Conselheiro Tutelar da sua comunidade, aquele seu conhecido, seu familiar, seu amigo, para que possa depois, justamente, ter ele como seu representante. O processo eleitoral de escolha dos novos conselheiros foi realizado no dia 1º de outubro. A maior votação passou de 700 votos e foi de Tânia Zamboni. Ela fala de toda essa importância e também da responsabilidade de agora atuar em defesa das crianças e dos adolescentes. Eu sempre fiz um trabalho bastante complementar com a sociedade. Durante 23 anos eu trabalhei no jornal Diário do Sudoeste, né? Então eu tenho um conhecimento bastante grande com a sociedade. Mas sim, foi uma surpresa muito grande, muito agradável. 702 votos é responsabilidade. Então, juntamente com os meus colegas, com o colegiado que vai assumir junto comigo hoje, a responsabilidade é grande, mas a felicidade também é muito grande por essa confiança depositada em minha pessoa. Então, eu tenho um conhecimento muito grande, mas eu tenho um conhecimento muito grande, mas eu tenho um conhecimento muito grande.